Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11.6, esse momento especial onde a gente pega um tema e fala com vocês e que vai ao ar todos os dias, com exceção de hoje, quarta-feira, às 15 horas. Na quarta vai às 14 horas, porque às 15 tem diálogos com Atush, diálogo com Atush Rovai, mas sobre o que é o Fala Rovai de hoje é sobre o Lulão Cochalinda. Parabéns, presidente Lula. Eu vou falar aqui sobre o Lula, não vou ficar falando feliz aniversário, se ele sabe que é feliz aniversário, a gente dá no privado, manda lá um abraço para o Cochalinda. Hoje eu quero falar sobre esse personagem, aproveitar os seus 76 anos para falar do momento em que o Lula está vivendo, na opinião desse blogueiro e da importância que ele tem ainda para o Brasil e do quanto ele tem que ser disputado. Lula é um personagem em disputa, sempre foi assim, sempre foi assim. O Lula surge no movimento sindical e aí vocês podem ver vários filmes filmes da história da greve dos metalúrgicos, filmes documentários sobre a história do Lula, depois eu posso colocar nos comentários lá o link de alguns desses, onde você percebe que, para ele se consolidar como liderança, o Lula sempre teve como parâmetro buscar ser a síntese, das disputas nos espaços que ele participava. Então, tem uma cena, agora me foge o nome do filme, que é um filme sobre a greve dos metalúrgicos de 78, que o Lula vai entrando pelo meio da Assembleia, ele vai entrando por trás, na verdade, o palanque está aqui na frente, e ele vai conversando com as pessoas, com um cigarrinho na mão, ele fumava na época, e ele vai conversando com as pessoas naquele caminho e ouvindo qual era a posição delas sobre o que ia ser discutido na Assembleia. Ele chega no palanque, conversa com os companheiros dele de diretoria do sindicato, e meio que combina que ele vai mudar alguma coisa ali na fala dele, porque, quando ele estava entrando, ele percebeu que a base preferia algo em relação a outro algo. Preferia, por exemplo, continuar a greve, ao invés de aceitar a proposta salarial. E tem companheiros dele lá, que o Expedito Soares, o Djalma Bom, são pessoas daquele momento histórico que contam como ele se movimentava nesse, às vezes, emaranhado de diferentes posições. E, quando ele assumiu uma posição, ele ia para cima e defendia. Não tinha problema de tomar vaia, de recuar, de perder, se fosse o caso. Mas, em geral, o Lula não perdia. Ele não perdia, quando estava lá nos sindicatos metalúrgicos, nos debates internos, porque ele tentava sempre buscar uma síntese daquilo que eram os anseios da categoria dele, no caso, os metalúrgicos da BC. Quando ele vai para o PT, quando ele vai para a CUT, é a mesma coisa. O PT foi construído com base em três grandes tendências, lá na década de 80. Foi forjado uma parte, um terço dessas, um terço, um pouco menos de um terço, eram pessoas vinculadas à Igreja Católica, às comunidades eclesiais de base, cuja liderança, o expoente, cujos expoentes, podemos dizer, porque tinham, por incrível que pareça, dois ou três, mas um vocês vão se lembrar bem, que era o Hélio Bicudo, que pediu o impeachment da Dilma, e outro era o Plínio de Arruda Sampaio, que depois acabou sendo candidato a presidente pelo PSOL. Tinha a turma mais da esquerda, que eram os 25% dos militantes, que eram vários agrupamentos de esquerda. O símbolo maior, porque se elegeu deputado logo em 82, era o José Genuíno. Mas tinha o Ivan Valente, que foi assessor do Genuíno, depois se elegeu. Ivan Valente, que hoje está no PSOL. Tinha algumas referências, Sokol, e tantos outros que faziam parte. O próprio Galera Kari, que vem aqui, era da Convergência Socialista na época, e era do... Hoje está no PSOL, mas ele foi um dos fundadores do PT. E aí tinha a corrente que era majoritária, que era a corrente chamada Grupo dos 113, que tinha o Zé Dirceu, tinha o Guxi, que eram muitos sindicalistas, que tinha ali uns 50%, 45% do PT, e que disputavam os rumos do PT também com as outras tendências. O Lula era do grupo majoritário, do grupo dos sindicalistas, do Jacob Itá, do Djalma Bom e tantos outros. Mas ele sempre ouviu os outros lados e tentava buscar uma síntese, criar uma proposta que não destruísse o partido, que levasse em consideração as minorias. O Lula foi sempre se movendo, mais ou menos, nessa toada na sua militância política. E quando se elege presidente da República, ele faz isso com o Brasil, não mais com o PT, não mais com os metalúrgicos, mas com o Brasil. Então, o Lula falava, olha, gente, não dá para discutir aborto agora. A sociedade não quer. O que a gente pode discutir é a legalização. Então, para não deixar sem nada, então vamos, assim, questão médica, dependendo das condições, vamos tentar aprovar uma lei um pouco... O Lula é isso. A questão da descriminalização das drogas. Olha, vamos descriminalizar para pequeno esporte, mas não vamos legalizar porque não tem uma condição de fazer isso agora. Ou em debates mesmo sobre questões macroeconômicas. Coloca no Ministério da Economia um cara mais progressista, desenvolvimentista, mas coloca no Banco Central um cara mais à direita. Ele vai sempre compondo. Então, nesse aniversário do Lula, nesses 76 anos, eu acho que a gente apaga a velhinha e, ao mesmo tempo, pense o seguinte, o Lula está em disputa. O Lula está em disputa como sempre teve em disputa. Então, é o momento de pensar assim, quem será o candidato à presidência encarnado no Lula nas eleições de 2022? Isso vai depender do quê? vai depender muito da militância progressista que vai apoiá-lo em 2022. Qual a correlação de forças desse lado da sociedade conseguirá construir para transformar o Lula em algo mais próximo das crenças desse segmento que tem valores como justiça social, desenvolvimento justo, defesa do meio ambiente, direitos humanos, direitos de negros, LGBTs, mulheres, enfim, de todos os segmentos sociais que acabam sendo atacados por uma parte da sociedade e pelo establishment brasileiro, porque o establishment brasileiro é elitista. Porque esse establishment elitista pode não apoiar o Lula. Provavelmente não apoiará, mas se o Lula ganhar, eles vão contar as canecas ou as garrafas, como se costuma falar nas disputas sindicais. E vão falar, nós temos tantas garrafinhas E como nós temos tantas garrafinhas, nós queremos, Lula, que você caminhe por aqui. E o Lula 2023, a depender do esforço feito em 2021 e em 2022, pode vir a decepcionar a muitos que hoje estão eufóricos comemorando o seu 76º aniversário. No momento de festa, de celebração, de comemoração, de desejar muitos brindes de vida, muitos loves de vida com a Janja, é o momento de pensar o seguinte, como fazer para disputar o Lula? O Lula provavelmente será o próximo presidente da República. Eu já disse, venho repetindo, e insisto em repetir, que o Bolsonaro não vai ter golpe, não vai ter impeachment, não vai ter renúncia do Bolsonaro, mas não vai ter reeleição também. E o candidato que está no segundo turno, segundo o André Esteves, é o Lula. Olha lá, o dono do Brasil disse, o Lula está no segundo turno, precisa ver quem vai com ele. As chances maiores são do Bolsonaro ir com ele. E este segmento, dessa elite, se o Bolsonaro continuar falando que vai vender a Petrobras, não tem problema nenhum em rasgar os seus pluridos, as suas vestes de pessoas civilizadas e ir com o Bolsonaro tranquilamente no segundo turno. E é por isso que é preciso disputar o Lula. Porque, também, se não vierem aí, se, por exemplo, forem apoiar, apoiá-la no segundo turno, vai ter fatura. não é um apoio generoso, como de muitos movimentos, movimentos catadores, movimento, o movimento ambientalista, o movimento negro, faz a sua pauta de indicações do ponto de vista dos interesses coletivos. Esse pessoal, não. Esse pessoal pauta pelos interesses privados, privatistas e os interesses que são sempre e estouram, estouram nas costas daqueles que constroem o país. Enfim, feliz aniversário, Luiz Inácio, e aquele recado para aqueles que querem fazer a festa. Então, façam a festa disputando o ex-futuro presidente do Brasil. Era isto, fala Rovai B, hoje ficamos por aqui. Beijos e beijos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto